Há lugares nesta terra que nos fazem pensar. Alguns contradizem muito do que sabemos e aprendemos até agora. Por trás de outros lugares se esconde uma história sombria ou incomum. E hoje, no vídeo, levamos você a uma viagem ao redor do mundo. Juntos, visitaremos os lugares que o cativarão com certeza. Mas cuidado, nem todos os lugares e destinos são agradáveis para ficar. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos dê o seu like e junte-se a nós. É nossa jornada de aventura. Naufrágio misterioso no meio do deserto. No sudoeste da África, encontra-se o deserto mais antigo do mundo. As temperaturas esquentam muito durante o dia. Nos meses de inverno, o frio é congelante durante a noite. As chuvas são raras no deserto do Namíbe. Os turistas que se aventuram neste deserto arenoso não só devem ter água potável o suficiente, mas também um forte senso de direção. Caso contrário, não apenas uma miragem, mas também a morte é iminente. O naufrágio do navio Eduard Bollen não é uma miragem induzida pelo calor neste ambiente hostil. No início do século 20, ele estava a caminho da Alemanha para a cidade do Cabo com uma tripulação de 30 pessoas. A linha costeira traiçoeira na beira do deserto tem sido a ruína de inúmeros navios. O Eduard Bollen também caiu ali. A tripulação conseguiu se salvar, mas não foi possível salvar o navio. No início, ele se encontrava na água do mar. Depois encontrou seu caminho para o deserto. Ou melhor, o deserto encontrou seu caminho para o navio, pois as montanhas de areia se movem e devoram seus arredores. O deserto voraz não para nem mesmo no mar. Chiatura Cidade fantasma na Geórgia Lugares perdidos são esquecidos e possivelmente assombrados. Eles estão encontrando cada vez mais fãs em todo o mundo que não podem escapar do mórbido encanto de tais lugares. Um lugar de sonho para os devotos dos lugares perdidos é a cidade georgiana de Chiatura. A cidade mineira fica na borda do Grande Cáucaso. Ela se estende por muitos metros de altitude desde o vale até as montanhas. Afim de proporcionar mobilidade aos habitantes, inúmeros teleféricos foram construídos e utilizados aqui. Posteriormente, a União Soviética entrou em colapso e, com ela, a infraestrutura da aldeia da montanha também diminuiu. Os teleféricos ficaram parados. Os habitantes da Chiatura subitamente não tinham nem eletricidade nem gás. Muitos fugiram da cidade. O que restou foram inúmeros edifícios abandonados e teleféricos enferrujados. Em Chiatura, o clima apocalíptico tem um rosto sombrio. O visitante se depara com casas semi-arruinadas e barricadas, entre as quais a natureza áspera faz seu caminho. As gôndolas dos bondinhos penduram sobre eles como esqueletos. É difícil de imaginar, mas as pessoas ainda vivem aqui, mesmo tendo uma atmosfera distópica. Ponte do Diabo Também na Alemanha, existem lugares incomuns que atraem numerosos visitantes a cada ano. Um deles está na Saxônia. Cercada por árvores escuras, a chamada Ponte do Diabo conduz aqui em um semicircular sobre o lago Hakotsi. O reflexo da estrutura na água abaixo cria a imagem de um círculo completo. Juntamente com o ambiente místico, isto cria uma verdadeira atmosfera de conto de fadas. As equipes de filmagem também utilizaram este lugar muito especial como um cenário assustador. O aprendiz de feiticeiro, por exemplo, foi filmado aqui. A propósito, o apelido Ponte do Diabo teve origem em tempos anteriores. Naquela época, as pessoas não podiam acreditar que esta estrutura de aparência mística com seu reflexo perfeito só poderia realmente ter sido criada por mãos humanas. Alguns tinham, portanto, a certeza de que o Diabo tinha participado da construção desta ponte muito especial. Crateras misteriosas na Sibéria. Perder o pé e ser engolido pela terra sem deixar rastros é uma ideia assustadora. Na península Yamal, na Sibéria, torna-se claro que este cenário de horror, antes inimaginável, é realmente possível na realidade. Porque lá, a partir de 2014, apareceram de repente estranhos buracos na terra que ainda intrigam os pesquisadores. Os impactos dos meteoritos foram descartados imediatamente como a causa. Não havia provas de falsificações inteligentes. Por isso, eles também foram descartados. Então, as estranhas crateras são provocadas por extraterrestres? Enquanto isso, os especialistas suspeitam que os buracos foram causados pelo aquecimento global. A teoria é considerada que o permafrost está descongelando devido ao aumento da temperatura, e está liberando o gás metano, que está causando a explosão das crateras. Como algumas áreas das regiões de permafrost são habitadas, o fenômeno está sendo estudado a toda velocidade, para melhor compreendê-lo e, possivelmente, prever a formação de outras crateras. Isto pode não só salvar a infraestrutura, mas também vidas humanas dependendo do local de origem. O impacto dos meteoritos na Estônia Na ilha de Saarema, que pertence à Estônia, os visitantes percebem que a ameaça do espaço exterior é real. Na imensidão sem fim, as coisas nem sempre são calmas e pacíficas, pois acima de nossas cabeças, corpos celestes colidem repetidamente. Essas colisões criam fragmentos maiores e menores. Alguns desses fragmentos encontram seu caminho para a Terra e atacam com grande força como meteoritos. A enorme força de um desses impactos pode ser vista em Saarema. Entre os habitantes da ilha naquela época, o pedaço do espaço certamente causou grande pânico. Acredita-se que também tenha havido mortes. A maior cratera da região mede mais de 100 metros. Sua profundidade se estende até mais de 20 metros. Como se este testemunho do poder destrutivo massivo dos meteoritos, não fosse suficientemente assustador, foram encontrados ossos assustadores ao redor do lago da cratera. Portanto, supõe-se que o local de impacto serviu aos habitantes da ilha como um local para sacrifício de animais. Pirâmide à beira do caminho Os viajantes para a Escócia esperam lagos escuros, vales nebulosos e homens em quilts. Muitos ficam, portanto, espantados quando estão diante de uma pirâmide na terra das gaitas, de folhas e das ovelhas. A chamada Pirâmide das Estrelas pode ser encontrada na cidade de Stirling, no centro da Escócia, perto do cemitério. A estrutura imponente foi construída em meados do século XIX. Ela fica na memória dos escoceses, que foram martirizados pela liberdade religiosa e civil. A aura mística da pirâmide é sublinhada por sua proximidade com o cemitério. Especialmente em dias nublados e chuvosos, os visitantes deste lugar têm a impressão de mergulhar diretamente no impressionante passado da Escócia. O Vale do Caído Perto de Madrid fica o Vale dos Caídos. O memorial é destinado a comemorar muitos milhares daqueles que morreram na Guerra Civil Espanhola. No entanto, é uma contradição em termos. Durante muito tempo, o ditador espanhol Francisco Franco, que encomendou o monumento, foi enterrado aqui. Comemorar a queda enquanto um ditador descansa no mesmo local causou muitas críticas. Além disso, o mausoléu de Franco estava coberto pelo sangue dos trabalhadores forçados. Eles haviam escavado cuidadosamente o túmulo da rocha. As duras condições de trabalho custam vidas humanas. Alguns dos trabalhadores recrutados sobreviventes sofriam de problemas pulmonares devido ao pó. Em 2019, após um processo judicial, o corpo do ditador foi removido do mausoléu. Junto com Franco, José Antônio Primo de Rivera, que fundou o movimento fascista Falange, também foi reenterrado. Mas mesmo após esta exumação, o local permanece controverso. A longo prazo, deverá ser dedicado à reconciliação. Mas como e quando isso será implementado, e se conseguirá transformar o local contraditório em um memorial neutro, provavelmente permanecerá por enquanto um grande mistério. Excesso de confiança em forma de torre. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram construídos em Viena, Berlim e Hamburgo os chamados bunkers de torres com muros de metros de espessura, para se defenderem contra os ataques aéreos. As dimensões destes altos bunkers variavam. O mais alto atingiu um tamanho de mais de 50 metros. Entretanto, as estruturas monstruosas não foram utilizadas apenas para a defesa, mas também para a defesa civil, para o armazenamento de bens culturais importantes e para a pesquisa. Na verdade, as torres maciças não foram destruídas durante a guerra. Entretanto, eles também não cumpriram o propósito original de construção de uma defesa aérea eficaz e permanente. Em vez de proteção e defesa, os edifícios de aparência medieval representam a megalomania, o medo, o pânico e uma era alemã muito escura. Algumas torres não existem mais, outras ainda estão de pé. Hoje, os prédios com o passado sombrio abrigam museus, instalações comerciais, instalações de escalada e plataformas de visualização. Zona de morte para navios. Na extremidade do deserto do Namíbe, no sudoeste da África, fica a chamada Costa do Esqueleto. Também foi chamada a Porta de Entrada para o Inferno, pelos marinheiros, e leva os dois nomes sinistros não sem razão. Em tempos antigos, esta região estava repleta de ossos de foca e baleia. Além disso, muitos navios navegaram aqui diretamente para a sua desgraça. Devido às condições climáticas, forma-se frequentemente uma densa névoa ao largo da costa do esqueleto. Além disso, há correntes imprevisíveis e traiçoeiras e ventos fortes. Isto tem sido a anulação de numerosas tripulações de navios. Centenas de navios desapareceram no Vale do Inferno. Se a tripulação conseguiu sair da água, sua sobrevivência estava longe de estar assegurada, pois em terra, o impiedoso deserto costeiro os aguardava. Flutuações extremas de temperatura, sem água potável e dunas de areia movediças. Hoje, este ambiente hostil coloca os turistas sob um arrepio, mas para muitos marinheiros, isso significava a morte certa. Paisagem lunar escaldante A depressão Danakil, na Etiópia, oferece uma experiência aparentemente extraterrestre. Mais de 100 metros abaixo do nível do mar, o deserto de Danakil é uma paisagem bizarra e ameaçadora. Lá, lagos com bolhas de água sulfurosa, entre areias quentes do deserto brilhantes. No meio, existem vulcões extintos, mas também ainda ativos. O fato de poucos visitantes se aventurarem nesta área não se deve apenas à paisagem hostil e às temperaturas extremas, que podem chegar a 50 graus Celsius em dias de pico. Roubos e até mesmo sequestros acontecem repetidamente nesta área. Uma excursão sem guardas de segurança devidamente treinados é, portanto, fortemente desencorajada, mesmo para os visitantes mais aventureiros a esta fascinante paisagem lunar. E aí, para qual dos lugares apresentados no vídeo você gostaria de viajar? O que o atrai lá? E você já ouviu falar de algum outro lugar que tenha uma história misteriosa ou, de repente, um ambiente especial? Conte para a gente um pouco sobre ele nos comentários e a gente aguarda você. E até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!